Música Três dias para o Natal e o centro da capital ficou lotado neste sábado. Muita gente deixou para a última hora as compras de fim de ano. Mão para os lojistas e para a economia local. Nas redes sociais, muita gente postou informações sobre um arrastão na região, mas a polícia negou. Essa mulher veio de longe para fazer as compras. Ela não teve tempo antes e precisou agilizar para voltar ainda hoje para casa. É porque eu moro lá para o Rio Preto e daí eu vim aqui hoje, entendeu? Pois é, porque também não tive tempo. A roupa de Natal da Sara está garantida. Eu vim comprar a roupa do meu irmão, que eu já comprei a minha e agora eu estou merendando aqui. O centro da cidade ficou lotado neste sábado. Teve gente que conseguiu alguns minutos para um lanchinho. E no meio de todo esse movimento ainda tem os clientes que olham, pegam e desistem de levar. Porque tem gente que entra e experimenta a roupa e não leva, a gente perde tempo, entendeu? E o nosso tempo é precioso, a gente tem que bater meta e correr. O grande movimento do centro aquece a economia local. Os lojistas agradecem. Estão deixando para comprar as roupas tudo em cima da hora. E aí às vezes não encontram as peças? Não, tudo esgotado já, graças a Deus. O centro da cidade lotado de pessoas que deixaram para fazer suas compras na última hora. E junto com todo esse movimento, também houve uma suspeita de arrastão em pleno centro da cidade. Aquele corre-corre, aquela agonia, aí a gente, naquele desespero. Essa vendedora de uma galeria falou do susto. Os bandidos entraram dentro da galeria, as policiais foram e pegaram e conseguiam prender, graças a Deus. Mas o major Benevides, que passava no momento da confusão, explicou o que aconteceu e disse que não houve arrastão. Foi justamente um cidadão, inclusive um dos suspeitos foi detido lá, que havia soltado um catolé. Inclusive nós dois estamos passando aqui nesse local, que é advertindo, orientando as pessoas que vendem esse material, para não vendam, porque está prejudicando. Nessa época de final de ano, é sempre bom ficar atento quando for às compras. Estudantes e professores de uma universidade aqui de Manaus se uniram a um grupo empresarial que atua na área de saúde e fizeram uma grande ação social de Natal no município de Iranduba. Foi um sábado diferente para mais de 500 pessoas. Essa não é a primeira ação social que a Uninasal faz este ano. Esse ano é a nossa última grande ação social. Nós contabilizamos esse ano mais de 70 ações sociais promovidas pela faculdade em parceria com outras instituições. A ideia é inserir os acadêmicos dentro da realidade da comunidade. A Ellen faz odonto, mas hoje virou especialista em máscara da Ladybug, uma personagem de desenho animado que ela nem conhecia. Foram mais de 70 envolvidos na ação que teve atendimento médico, corte de cabelo e até distribuição de 70 cestas básicas e kits de enxoval para grávidas. A Fernanda vai ter a Lia no próximo dia 30 e o presente veio em boa hora. Vai abençoar cada vez mais o que estava faltando aqui já tem, que era fralda, algumas coisas. Dona Rosana é agricultora. Há dois anos esperava por atendimento onontológico para o filho, que nunca conseguia na rede do município. Já tem dois anos eu tentando arrancar quatro dentes dele e nada. Mas agora vai? Agora vai aqui, isso aqui que está faltando, mais assistência para o povo. O pedido de Rosana deve ser atendido ano que vem. Segundo a coordenadora da Ação Social, a empresa Biodental, que forneceu a estrutura para o trabalho dos universitários, já estuda novas ações no município. E a gente está fazendo aqui com a comunidade do Iranduba, proporcionando um Natal solidário, né? Proporcionando um sorriso para a comunidade, né? Com atendimentos diversos. E se Deus quiser, ano que vem nós estamos fazendo aqui a segunda edição. Na tarde de hoje, diretores e colaboradores da TV em Tempo se reuniram para a confraternização de fim de ano na sede da emissora. Foi momento para fazer um balanço das ações de 2018 e planejar o que vai ser apresentado a vocês, telespectadores, em 2019. É a nova TV em Tempo que traz a partir do ano que vem uma programação diferenciada e muitas novidades. e a gente te convida para fazer parte desse ciclo que vai se iniciar. O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima.